E aí, guys, eu vou fazer uma loucura na minha conta, né? Vou fazer uma loucurinha aqui na minha conta naquele jeitão, tá ligado? Naquele jeitão. Ó, estou aqui eu com 1.500 dólares e 1.500 bonus points pra gente fazer uma maluquice. Estou cheio de faca aqui pra receber de vocês, as facas de vocês, ó. Deixa eu pegar... Ih, essa daqui não tá disponível. A gente vai deixando aqui, ó. Se não tiver disponível, vamos tentar pegar esse atalão. Ih, esse atalão também não tá disponível. A gente vai deixando, entendeu? Aí a baioneta vai vim. Essas facas aqui vão ser... Não vai vim também, não. Caralho, a Fip, então, também não dá. Eita, caralho, a Bowie. Eita, caralho. A Falcon, a Falcon vem. É, deixa aqui. Na hora que tiver, a gente pega, tá ligado? Essas facas aqui são todas de vocês. Pra as pessoas que usarem o cupom ATOR esse mês, participam do sorteio delas, tá ligado? O cupom ATOR, além de dar esses 40% de bônus no depósito, tipo, você deposita, tipo, 10 dólares vira 14, 100 dólares vira 140. Além desse benefício dos 40% de bônus usando o cupom ATOR aqui no csgo.net, você ainda participa desse sorteio. Sorteio. O sorteio de 14 facas Doppler, um valor total de 36 mil reais. É, já tem gente participando, ó. E é só depositar aqui no csgo.net usando o cupom ATOR e preencher esse formulário que o link tá aí pra vocês. Fechou? Paulão, o sorteio do mês passado já foi realizado? Já foi realizado. Inclusive, já mandei as facas hoje. Só dois que colocaram o trade link errado, mas eu vou entrar em contato com eles. Na verdade, um tá... Opa, já chegou a faca de vocês, inclusive. A Falcon tá aqui, ó. Já vou aceitar. Todas já foram aceitas, inclusive, ó. A... Uma faca, duas facas, três facas. Tudo isso aqui foi o sorteio do mês passado, ó. Tudo, tudo. Isso aqui foi. A partir daqui, ó. Carambitos, caralho. Tem também dessa conta aqui, ó. Tem dessa conta aqui também que tinha duas facas nela. Eu já mandei também. Foi a M9, a Talon e a Butterfly. Todas entregues já, bonitinho. Tá faltando duas facas. Eu ia enviar as facas das pessoas que... Um tá com o perfil privado, não dá pra eu mandar a faca pra ele. E o outro colocou o trade link errado, que eu vou ter que entrar em contato também. O resto eu já enviei tudo. Esse sorteio aqui do mês passado, das 14 Tiger Tools. Agora, esse mês, são 14 Dopplers. R$36.000,00 em facas pra vocês. É só usar o cupom ATOR no CSGO.net. Preencheu o formulário aqui, o link tá aí pra vocês. Fechou? Tudo bonitinho. Agora, vamos tentar dar aquela forrada. Lembrando, novamente, vai depositar o uso cupom ATOR 40% de bota. Eu vou começar abrindo aqui, ó, com 1.500 bonus points. A caixa do Zaiwoo. Vamos de 5, depois a gente abre mais 5. Bora, Zaiwoo! 113 dólares. Vamos abrir mais 5. Bad, 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 bad. 80 dólares. Vou abrir o último aqui, rápida. Ai, Zaiwoo! Tá, tamo com 1.700 dólares aqui. O que a gente vai fazer com esses 1.700 dólares? A gente vai tentar fazer maluquice, tá ligado? A gente vai tentar pegar, sei lá, uma... Uma Casey Hartnett. Seria do caralho, né? Uma Carambit Casey Hartnett com, tipo, 2.9%. 2.9%. A gente vai gastar 33 dólares pra tentar pegar uma skin de 750. Segunda tentativa. Ah! Puta que pariu! Acabou! Acabou, é isso. Gastamos 100 dólares, pegamos uma skin de 750. Já vou pegar. Ih, essa faca é cara de mar... Não é cara de mar... Ela não tá disponível no momento. A faca não tá disponível no momento. Vamos ver se a baioneta agora vende vocês. Agora a baioneta veio. Sei, 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 sei. A baioneta de vocês veio. Mano, pegamos uma Carambit Casey Hartnett. Olha o Probable Fair. Eu gastei... Aqui, ó. Eu gastei 33, 33, 33. Eu gastei 100 dólares e peguei uma skin de 750 dólares. É o cupom ATOR, meu queridão. Cupom ATOR, ATOR. Com 2.9% de chance. Cupom ATOR, papi. A gente tem 1.600 dólares. Irmão, eu não recomendo vocês fazerem isso. Mas, em comemoração, eu vou abrir uma caixa de 740 dólares. A caixa mais cara do CSGO.net. 3, 2, 1, abri. Não vale a pena abrir ela, viu? Eu abri de maluco. Gastei 750, né? Se isso daqui der certo, valeu a pena. Ai, tava no modo rápido. Ai, caralho. Gastei... Joguei... Apertei o lucro assim, ó. E joguei no lixo. O pior é que eu gostaria dessa AK hidropônica, viu? Eu gostaria de ter uma AK hidropônica. Vou dar o all-in agora, velho. Caralho, eu amassei o profit e joguei no lixo, velho. Perdi tudo. Tá vendo? Aposta consciente. Aposta de louco. Mostrei como se profita e como se ripa. Assim, peguei aqui a baioneta de vocês também. Já tá aqui no inventário. 2.500 a baioneta. 1.300 a Falcon. É... Tem mais Doppler? Tem, tem algumas outras Doppler. Inclusive, tem aqui, ó. Mano do céu, como eu... É, é o sono, velho. É o sono. O sono faz isso, mano. Tava no lucro absurdo e perdi praticamente todo o lucro. Sobrou essa... Essa carambite aqui que foi lucro. Foi muito lucro. Agora, mens, lembrando aí, passam com consciência, cupom ATOR, 40% de bônus. Agora eu vou depositar na conta de algum inscrito pra ver se a gente consegue profitar lá na conta dele. Usando, é claro, o cupom ATOR que dá 40% de bônus no depósito. Naquele jeitão. É nóis. Ah, deixa só eu mostrar pra vocês aqui, né? As faquinhas de vocês lá dentro do jogo. Ela é sua, nada mais justo eu mostrar, né? Primeiro a Falcon e depois a baioneta. Nada mais justo, nada mais justo. Caralho, que idiotice. Ó! Caralho. Eu me amarro nas Falcon, velho. Doppler. Porra. Caralho, safado. De vocês. E... Nossa. Isso daqui já vem até com sanguinho na ponta dos inimigos. É isso, irmão. Cupom ATOR, 40% de bônus. Você ainda concorre a 14 facas Doppler. PSGOL.net. Naquele jeitão. Jornalho, safado. Mas... ое que... É isso aí, nós vamos furtos lá. Melho. Você está... ósas. Muitas inscrimentes são a vãow. E aí? Você precisa, vai?